Ah, o caboclo quebrou da escada aí. O caboclo, deixa eu ver esse livro. O vizinho meu falou. Pô, peraí, o caboclo tem razão, tá aqui, ó. Contação do espaço, caboclo tem razão. Aí veio outro vizinho, ó, deixa eu ver. Não, que isso aqui, ó. Depende do referenciário que tá escrito aqui, ó. O muro tá com razão, gente. E ficou aquela confusão, gente. E um bate-boca generalizado, aquele negócio que durou a semana inteira. Aí, aí espaiou, vocês virem, né? Daí pequena. Aí a tia Carol, na porta da escola, na porta da igreja, lá. Uma discutindo com a outra, e dando bíblia na orelha do mundo, assim, ó. E se vier na praça, se vier na praça quebrando, tabulecidão, na cabeça de ponta, que é nossa. Olha, gente, mas foi, foi, uma confusão, não dá nada. Aí o que aconteceu? Chegou, anou a vida das autoridades. Aí, gente, chegou, anou a vida das autoridades. Aí juntou as autoridades que se dava pra discutir. Tá, vai lá. Pô, prefeito, delegado e o padre. Olha, eu só queria fazer uma delas, eu tô meio, eu tô me sentindo meio marco. Não, pode ficar com o chapéu, só pode. Eu esqueci minha indumentária. Gostei no chapéu, às vezes é dez capas, né? Mas tudo bem, eu vou fazer. Aí, eu falo aqui, ó. E os três juntaram lá. Ah, vamos ver. O que tá acontecendo? Ah, eu tava com um livro aí, que surgiu, era até esse livro. Quem doou? Ah, vamos ler, vamos ler, né? Vamos estudar. Isso aqui é contra as leis do município. Para com isso. Aí pegou o base. Paradoxo, gêmeo. Gêmeo vai viajar, agora tá mais novo, ó. Depois do capeta, na hora do barriga. Aqui é contra as leis do município, que jogou, o que nós vamos fazer? Então, eu falo assim, nós temos que dar exemplo pra essa população. Nós vai queimar o livro, meio-dia, sábado, em praça pública. Aí, vamos lá, e fez aquela, um gol com a cidade inteira, e foi lá, e gêmeo. Aí, não é eu, que eu sou mais... Mas, de final, ele quando tá ali, mais estruturadinha, mais só, comandamos já em baia. E aí, você tá aqui, ah, vamos, vamos lá, tá pra casa. Chegando lá no estado, me parou o trem. Cadê o centro? Ninguém me está falando. Ah, ninguém me está falando. Treino? Pegar o João do lado do outro, senta, chegando na praça. Ah, chegando lá, aquela confusão, gente, tudo armado, os filhos estavam armados. O Guerrona pegando fogo lá, o padre, o pastor, o livro na mão, falou, É coisa ou cabeça, a relatividade. Você não pode ler, é coisa ou cabeça, é isso. Fazer a pregação dele lá. Aí, nós chegamos. Aí, eu cheguei assim, olhei, menino, e falou, que livro lá, né, o nosso livro? É a realidade? É. Na hora que eu vi, o padre, a fuga e a irmã do padre, eu já pensei no seu marco, e agora eu vou te deixar um garapu de pinga lá pro seu marco, não caiu agora. Ah, pai, o marco, não é pai. Não, tio, eu vou, não, vamos lá pegar o livro. Não, tio, eu vi isso. Não, vamos lá, não, não, tio, é machão. Olha lá. Pai, eu não... Peraí, o padre, esse livro é nosso. Sabe quando eu paro, todo mundo faz assim, ó. Tem silêncio. Esse livro é seu. É, parece que não é nosso, né, da dúvida, já que tinha os seus livros, o cara que toca biota não é que tem os livros, tá? Então, vocês vêm aqui. Vocês que estão causando a dispoide aqui. E aqui, ela começou, é, 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 é. As olhadas falam, vamos amarrar ele, vamos queimar também. É isso aí. E aí, você, pai, e agora, como é que faz? Aí eu tenho a ideia, sacou na hora. Falou, peraí, vocês vão queimar nós, quando a gente tem que ter o último pedido. Último pedido. O pessoal, aí tá certo, aí tá frustrante. O que que é isso aqui, ó, que é na minha viola? E eu, ai, antes dele falar, quando ele falou o último pedido, eu falei, lá vai, ele tem que ir um cigarinho de paz. Peraí, foi lá pedir a viola. Aí eu achei o mais estranho, né? Isso é burro, eu falei, é, eu toco a viola, agora os querem que queimar nós, eu toco a viola, não é preciso. Falei, não, deixa comigo. Aí, gente, foi nessa ocasião, que nós fizemos essa música, nós vamos tocar agora vocês, que salvou a nossa peste. Então, vocês prestem atenção, se vocês passarem por isso algum dia, você já tá com a letra nas ideias, já, ó, como já se vive. Então, vamos tocar. Quem tem estado a conflita, quem tem salpão apertado, Olha, por você dizer que tá contado o recado, mas se o cabuco tem buruta e ele está lancado, é que o burro embarcador já vê que vai dar errado, mas troca pouco correndo, onde gestos tá guardado. João tá na nave, a Maria tá na nave e vem, quando foi na velocidade, que alguma fração descer, quando bate o meteoro, o João já vê na hora. Para na vida, a tragédia ainda demora, que há-se muito grande idade, bem melhor nem ver de fora. O gênio é astronauta, o outro é lavrador. Primeiro foi de viagem, outra terra cultivou. Viajante voltou pra casa, visita o seu irmão. Vá pra volta e copa e espada, veja só o que é que deu, passados cinquenta anos, seu irmão não envelheceu. Dizem que o espaço é torto, tudo pra que ninguém importar, e o melhor espaço, o tempo, é difícil se calcular, não se envelheu uma atriz, que tem quatro dimensão. Pode ser que eu seja errado, dependendo da ocasião, mas eu vejo o espaço torto, só tomando dez pingãs. Aê! 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 Obrigado.